Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, a gente já viu muita coisa nessas aulas, né? A gente vai para mais uma aula do projeto Educação para a Vida. Em nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre empatia, eu e o outro, né? Vocês já ouviram falar nessa palavra? Vão aí tentando lembrar se vocês já ouviram essa palavra em algum lugar, né? E olha o que a gente vai falar, já dá uma pista, o título da nossa aula já dá uma pista do que é empatia. Olha só, eu e o outro. Então, a gente vai falar aí dessa relação entre você e quem está à sua volta. Vamos lá? Então, olha só, empatia, você sabe o que é? Já ouviu essa palavra em algum lugar, né? Alguém já foi empático com você? Você já teve empatia com alguma pessoa, em alguma situação? Vamos ver o significado da palavra empatia? Empatia. Olha só que bonitinho aqui, os dois bonequinhos, ó. Empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Olha só que interessante. Então, como vocês estão vendo aí na imagenzinha que a Pró colocou, empatia é isso. É você tentar se colocar, né? Se pensar naquela situação. Se você estivesse vivendo aquela situação, passando por aquele momento, como é que você se comportaria? Como é que você agiria? Então, a empatia é isso. É sempre eu tentar me colocar no outro, né? Tentar entender o que é que o outro está sentindo, tá bom? Vamos continuar. Então, a gente vai assistir a um vídeo agora que vai falar um pouco sobre a empatia, tá certo? Então, prestem bastante atenção, sigam aquela dica, né? Que a Pró sempre dá pra vocês, de ficar bem confortável aí na poltrona, na cadeira, no sofá, pra que você consiga assistir e pra se concentrar bastante no vídeo, tá certo? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí eu imagino que o cachorro fica ali se perguntando, poxa, que pena, né? Como deve ser ruim, deve ser triste pra garça não poder levar alimento pros seus filhotinhos, eles vão ficar com fome. E o cachorro, né? Então, numa ação de empatia, ele chama a garça, né? E dá as minhocas pra garça e dá as minhocas pra ela. Quando o pescador vê aquela situação, o pescador fica zangado até. E aí o que a garça faz pra retribuir aquela ação do cachorro? Ela também foi empática com o cachorro, né? E aí a garça, ela pega vários peixinhos lá da lagoa e joga na canoa do pescador, né? Então, uma ação de empatia do cachorro gerou uma outra ação de empatia pela garça, né? Então, olha só que interessante. Serve pra gente refletir que, às vezes, quando a gente tem empatia com uma pessoa, a gente faz uma corrente do bem. Lembra que é pra falar isso com vocês? Que quando eu sou gentil, quando eu sou respeitosa, essa minha ação, ela vai influenciar em todo mundo que tá à minha volta. Da mesma forma, quando eu for empática, né? Quando eu for gentil, essa boa ação que eu fiz vai retornar pra mim depois, em algum momento, né? A gente não faz, né? A gente não é, não tem empatia querendo receber nada em troca. Mas, né, geralmente, quando a gente tem empatia, essa boa ação, ela volta pra gente de alguma forma. Tá bom? Então, olha só, a prova vai voltar aqui a compartilhar pra vocês verem, né? Pra gente continuar conversando sobre empatia. Então, para praticar a empatia, é importante a gente estar atento às emoções e aos sentimentos das outras pessoas, né? O cachorro, ele não tem empatia, né? Se bem que algumas pessoas que têm bichinhos em casa dizem que o cachorrinho, ele sente quando a pessoa tá triste, né? Quando a pessoa tá ali chorando, o cachorrinho fica por perto. Mas os sentimentos, as emoções, elas são relacionadas aos seres humanos, né? Então, no vídeo que a Pró mostrou pra vocês, é só uma história, né? Pra ilustrar algo que pode acontecer com nós, seres humanos, tá bom? Então, pra gente que é ser humano, é importante a gente observar as emoções, os sentimentos das outras pessoas, né? E aí, quando a gente observa que alguém tá triste, que alguém tá desanimado, né? Que alguém tá feliz, né? Tá animado, a gente também vai ter uma reação diante dessa emoção que a pessoa tem, né? Então, por isso que é importante a gente construir esse hábito de observar as emoções das pessoas, né? Até, né? Pra gente também evitar algumas coisas, alguns conflitos. Então, se você consegue ver que uma pessoa, por exemplo, que a mamãe amanheceu meio assim, zangada, com algum problema, né? Você vai evitar fazer alguma brincadeira desagradável com ela, né? Você vai respeitar o tempo da sua mãe, você vai perguntar se ela tá precisando de alguma ajuda, se você pode, né? Fazer algo pra deixar ela um pouco mais feliz. Então, quando a gente observa isso no outro, a gente ajuda o outro de alguma forma. E também a gente evita, né? Ficar ali, chateando a pessoa, né? Às vezes a pessoa quer ficar quietinha, caladinha. Então, a gente já respeita o espaço daquela pessoa, tá joia? Então, deixa eu passar aqui, ó. Como a Prá falou de reconhecer as emoções e os sentimentos, se você pudesse dizer uma palavra, né? Ao observar essa imagem, você me diria que essa criancinha que tá aí na imagem, ela tá como? Ela tá sentindo o quê? Será que ela tá feliz? Ela tá zangada? Ela tá triste, né? Então, a gente vê aqui o rostinho dela, né? Os lábios, o olhinho assim, ó, meio pra baixo, né? E a mão no rosto, parece que ela tá enxugando uma lágrima, né? Então, isso representa pra gente que ela está tristonha, né? Ela tá triste, chorosa. Então, a gente vai exercer, né? Vai ter empatia com essa criança, oferecendo a ela um carinho, né? Perguntar a ela o que é que ela tá sentindo, em que é que a gente pode ajudá-la, né? Então, isso é ser empático com essa criança, né? Eu não vou chegar pra ela e vou dizer, ah, para de chorar, que besteira. Não, porque se ela tá chorando, é porque algo, né, deixou ela triste, né? Ah, deixou triste. A gente precisa ter a escuta, né? Ouvir o que foi que te deixou triste. Eu posso te ajudar a como, tá bom? Vamos ver outra emoção agora. Olha só essa emoção aí. É igual a da criança que a Pró mostrou? Não, né? Tá bem diferente. Lá a criança tava com o rostinho, a boquinha assim pra baixo, triste. E o rosto dessa moça, como é que tá? Ó, já tá com sorrisão aberto. Chega a gente ver os dentes, né? Ela tá com sorrisão, né? Parece que ela tá ali, ó, feliz no pôr do sol, né? Tá bem feliz. Então, aqui, com a emoção que essa pessoa tá tendo, né? A gente também acaba ficando assim, né, animada, né, empolgada com alguma coisa. Então, olha, é sempre bom a gente estar ao lado de pessoas que estão assim, né? Com a energia, ó, bem legal. Vamos ver outro, ó. E essa emoção aí? Esse sentimento? Como é que tá esse senhor, esse rapaz aí da foto, né? Tá parecendo que ele acordou ou muito cedo, né? Ou está bem tarde aí nessa foto, né? Que ele tá como? Ele está sonolento, né? E tem pessoas que quando estão, assim, com muito sono, elas ficam mal-humoradas, né? Elas ficam irritadas. E é importante a gente também conhecer isso e respeitar, né? Se a pessoa tá com sono, se ela tá cansada, né? Deixa a pessoa lá, né? Se descansar, né? Não fique irritando a pessoa, não. Tem pessoas, né? Igual a Proiane aqui, que quando tá com fome, por exemplo, fica bem irritada, né? Então, a gente precisa aprender a reconhecer, né? As ações, os sentimentos da pessoa, até pra gente também poder conversar, interagir com ela e conviver bem com ela. Vamos ver outra emoção. Essa emoção aqui, parece o quê? Que ela ganhou um prêmio, né? Que ela tá comemorando algo, ela tá assim, ó, festejando, né? E a gente sabe que ela não tá com raiva, porque se ela tivesse assim, ó, com os punhos fechados, né? Parecia que ela tava com raiva de alguma coisa. Mas por que ela não tá com raiva? Porque ela tá, ó, sorrindo, né? Ela tá com um semblante de felicidade. Então, ela tá assim, ó, comemorando. Quando você marca um gol, né? Quando você conquista algo, você tá assim, yes, né? Eu ganhei aquilo que eu tava querendo, né? Então, olha só. A emoção de felicidade. Vamos ver outra? Olha só o que a Pró falou do punho fechado, ó. Aqui, a moça tá do mesmo jeito, com a mão fechada. Mas qual é a diferença? Na outra, a outra tava rindo. E nessa, como, ó, fazendo a cara feia. Porque ela está brava, ela está irritada, né? Então, quando eu consigo fazer essa leitura aqui, ó, da face dela, né? Do corpo dela, eu sei que ela não tá muito feliz, não, né? Então, eu vou ter um pouco mais de cuidado, de respeito, né? Olha, fulana, quando você se acalmar, a gente conversa, tá bom? Quando você quiser conversar, eu tô aqui pra te ouvir. E, ó, espera ela se acalmar pra você poder conversar com ela. Vamos ver outra? Ah, não, aqui é um vídeo, uma história bem legal, bem interessante. Que a gente também vai ver um outro formato, né? De ser empático, de ter empatia com os outros. Também, né? É uma história em que os personagens são animais, né? A gente utiliza, pra trabalhar com vocês, que são crianças, a gente utiliza muito os animais, né? Porque é uma linguagem que vocês conseguem entender facilmente, né? E é lúdico, ou seja, vocês conseguem aí aprender brincando e se divertindo, tá bom? Então, vamos lá mais uma vez assistir a essa história. Era uma vez um pequeno ratinho que decidiu entrar nas profundezas da floresta para encontrar comida para a sua família. Se eu não encontrar alguma coisa logo, minha pobre família vai ficar faminta essa noite de novo. O ratinho olhou por esse e aquele caminho, olhou aqui, olhou ali, olhou em todos os lugares que ele podia. Mas, com a pressa que ele estava, ele esqueceu de olhar para onde estava indo. E o ratinho correu, e ele fez uma grande curva e esbarrou em algo grande e dourado. O ratinho caiu para trás com o choque. Ele esfregou a cabeça e voltou a ficar de pé a tempo de ouvir o grande rugido. O ratinho tinha acordado o poderoso leão que não gostava de ser acordado. Diga-me, quem se atreve a me acordar do meu descanso? O ratinho estava muito assustado, e ele tentou fugir se escondendo atrás de uma folha. Mas o poderoso leão colocou sua grande pata em seu rabo e conseguiu detê-lo. Então, o ratinho tentou pedir desculpas, esperando que o poderoso leão pudesse ser gentil e deixar ele ir embora. Me desculpe, ó poderoso leão, eu não queria te acordar. Eu não gosto de ser acordado por ninguém. Principalmente se eu for acordado por um ratinho tão insignificante como você. O ratinho então começou a implorar para que o poderoso leão o deixasse ir embora. Ó poderoso leão, me solte agora, por favor. Eu prometo que nunca mais vai me ver. Eu poderia até deixar você ir embora, mas desse jeito todos os outros animais da floresta pensariam que podem acordar o poderoso leão sempre que quiserem. O poderoso leão inclinou a sua cabeça para o ratinho e mostrou os seus grandes dentes. Eu acho que eu devo comer você agora. Muito assustado, porém muito esperto, o ratinho pensou rapidamente em uma ótima razão para que o poderoso leão não o comesse. Escute, se você comer um ratinho como eu, todos da floresta vão rir de você por escolher uma criatura tão pequena e insignificante como eu. Não é digno de um poderoso leão. O poderoso leão coçou o queixo e pensou um pouco sobre o que o ratinho havia dito. Eu jamais vou permitir que qualquer um possa rir na cara do poderoso leão. E foi então que o ratinho muito esperto teve outra ideia inteligente. Além disso, um dia talvez você precise da minha ajuda e eu prometo te mostrar a mesma gentileza que você me mostrou. O poderoso leão ouviu o ratinho e então jogou a sua cabeça para trás, rindo o riso mais alto de toda a floresta. Ele achou que aquilo era a coisa mais engraçada que já tinha ouvido em toda a sua vida. O poderoso leão olhou bem para o ratinho por um instante. Meu querido e pobre ratinho. Como é que um dia eu poderia precisar de uma ajuda sua? E de repente soltou o seu rabo. Ah, meu querido e pequeno ratinho, você me fez rir bastante. Você está livre para ir porque eu vou deixar. O ratinho aproveitou a sua chance e fugiu bem rápido. Mas assim que se foi, ele gritou sobre os seus ombros. Obrigado, poderoso leão. Eu vou manter a minha promessa, eu juro. De volta para sua casa, dentro de uma velha árvore de carvalho, o ratinho contou aos seus filhos sobre a sua sortuda escapada do poderoso leão. Ele até fez um teatro de sombras na parede, onde ele encarava os assustadores dentes do leão. E é por isso que vocês sempre devem olhar para onde estão indo. Sim, nós vamos, papai! Boa noite, meus pequenos. O ratinho deu um beijo de boa noite em cada um dos seus filhos e então foi dormir. Algumas semanas depois, o ratinho estava novamente procurando por comida. Mas desta vez, ele se lembrou de tomar cuidado para não acordar nenhum leão pelo caminho. Preciso procurar comida com muito cuidado. Atenção! E de repente, o ratinho ouviu o poderoso leão rugir bem alto. Ele poderia jurar que o leão estava em perigo. E como prometido, o ratinho correu para ajudar o poderoso leão. Correu por toda a floresta, seguindo o som do rugido do poderoso leão. Até que o encontrou preso em uma rede de caçador e o ratinho gritou para o poderoso leão. Aguente firme, poderoso leão. Eu vou soltar você. É você, pequeno ratinho. O poderoso leão não conseguiu acreditar que o ratinho poderia ajudar. Mas como você conseguiria quebrar a rede se um grande, forte e poderoso leão como eu não consegue fazer isso? O ratinho se certificou que ninguém estava vindo e usou seus pequenos e afiados dentes para arroer toda a rede. A sua pequena boca logo se cansou, mas ele não desistiu até que a rede arrebentasse e o poderoso leão estivesse livre. O ratinho caiu em cima do nariz do poderoso leão e olhou dentro dos seus grandes olhos. Ele ainda tinha muito medo. Muito obrigado, meu pequeno ratinho. Você não precisa mais ter medo de mim. Eu nunca vou me esquecer de como você salvou a minha vida. Isso significa que agora somos amigos? Claro, se você quiser. Mas você não pode contar para ninguém. Ou vão achar que o poderoso leão não é mais tão poderoso assim. Tudo bem. Pode ser o nosso segredo. Adeus, meus queridos e pequenos ratinhos. Talvez eu te veja de novo algum dia. Adeus, poderoso leão. O ratinho e o poderoso leão se despediram e seguiram os seus caminhos separados. O ratinho continuou procurando por comida. E o grande e poderoso leão foi procurar algum lugar para tirar um cochilo. Mas o ratinho e o poderoso leão sempre irão se lembrar que se você for gentil com os outros, eles serão gentis com você. E não importa o quão pequeno você seja, todos podem fazer coisas grandiosas. Interessante, né? A história do leão e do ratinho. E aí eu queria comentar com vocês duas coisas interessantes que chamam a atenção na história do ratinho e do leão. Primeiro é que eles não se conheciam. Então, para a gente ser gentil com alguém, a gente não precisa conhecer essa pessoa. A gente pode ser gentil, pode ter empatia, pode ser solidário com desconhecidos com qualquer pessoa. E aí como no final da história a gente aprendeu aí que quando a gente é gentil com as pessoas que estão à nossa volta, né? E a Pró já tinha falado isso com vocês, aquilo que a gente fez de bom, de legal para outra pessoa vai voltar para a gente de alguma forma. Então a gente viu ali que o leão, no início, ficou ali o leão querendo devorar o ratinho e o ratinho fez um acordo com ele. E depois o leão acabou precisando do ratinho que ele ajudou a ficar, a sair, a se libertar. Então mesmo você sendo pequenininho, sendo criança, você pode ajudar os adultos, você pode ser gentil e ser solidário, independente da sua idade. E você não precisa retribuir o favor, a gentileza que aquela pessoa fez com você. Você pode retribuir aquilo de outra forma. A gente viu o ratinho ali querendo, olhou para o cacho de uva, querendo a uva. E aí ele ia sair todo tristinho e o macaco que não tinha nada a ver com a história foi gentil com o rato. Então é uma história que é muito boa para a gente aprender sobre solidariedade, sobre gentileza e empatia. Aí a Pró aqui trouxe algumas imagens de crianças praticando a empatia. Para sugerir que você também entre nessa corrente do bem e seja empático e solidário. Então a gente está vendo aqui as duas fazendo carinho, perguntando o que a criança está sentindo. Se ela precisa de ajuda, se ela quer conversar, se ela quer ficar ali quietinha e você do lado dela. Então está vendo um coleguinha na escola que não conversa com ninguém, que nunca brinca com ninguém, sempre fica sozinho. Que tal você se aproximar daquele seu coleguinha? Perguntar se está tudo bem, se ele gostaria de brincar com você, com seus outros colegas. Às vezes no recreio, sempre o mesmo grupinho fica brincando e outras crianças ficam lá de fora. Então que tal convidar todas as crianças para brincarem juntas, não deixar ninguém de fora, a não ser que a criança não queira brincar. Mas normalmente todas as crianças querem ali se divertir na hora do recreio. Então é importante desde pequenininhos vocês aprenderem a ter empatia. Além disso, além da sala de aula, você pode também ter empatia em sua casa, se oferecer para ajudar seus familiares nas tarefas domésticas. Se alguém pedir um favor de buscar uma água, tirar algum objeto da mesa. Que tal você exercitar esse músculo aí do seu corpo, que é a gentileza, e você começar a praticar isso em casa. Então o primeiro lugar que a gente vai ser gentil, vai ser solidário, vai ser aonde? Em casa, né? E aí na escola vai ser automático. Você vai ajudar as prós, os colegas, né? Você vai ser aquela criança que todo mundo vai querer estar por perto, porque você é uma criança que pratica o bem, tá bom? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e quero ver todo mundo aí, ó, observando as emoções dos outros, né? Sendo legais, sendo gentis, tá bom? Beijo e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho